Arasatuba tem vagas para confeiteiro, cozinheiro, estoquista, entregador e montador de móveis. O interessado pode acessar arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Empresidente Prudente tem oportunidades para operador de empilhadeira, auxiliar de RH, açougueiro, auxiliar de produção e vendedor. Para mais informações é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para recepcionista, pintor, pizzaiolo, motorista e garçom. Ficou interessado? Então acesse riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal, hein? Representante em Pindurama, torneiro mecânico em Potirendaba, farmacêutica em Presidente Venceslau. É só acessar sbtinterior.com barra empregos.